Olá, o programa desta semana fala sobre o lixo proveniente das obras, ferro, tijolo, madeira, fios, azulejos. O programa vai mostrar pra você flagrantes desse material descartado de forma inadequada no meio da rua. Quem faz isso pode ser punido? Qual a forma correta de se livrar desse tipo de lixo sem causar danos ao meio ambiente? Construir e reformar. Quem ainda não precisou enfrentar tarefas como essas? Mas quando a obra acaba, o que fazer com todo aquele lixo? Tijolos, ferros, fiação, madeira, cimento, tudo sobra. A nossa equipe flagrou o entulho em locais onde não deveria estar. Uma montanha de lixo. O flagrante foi feito na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. A placa diz que é proibido jogar lixo ao entulho, mas a determinação não é respeitada por funcionários de construtoras que trabalham na região. Na maioria das vezes, o descarte irregular é feito no final da tarde. A nossa equipe registrou o lixo doméstico junto com sobras de obras e até um sofá em meio ao lixão a céu aberto. Na tentativa de diminuir o volume, alguns colocam fogo. Percorremos alguns bairros do DF e encontramos o descarte clandestino em vários pontos. As cenas se repetem perto de obras e construções. Concretos, areia, madeira, metais, plásticos, pedras e tijolos. Materiais que de um dia para o outro já não tem mais utilidade na construção civil e se transformam em problema. Neste outro ponto, o lixo é descartado bem próximo às residências. Tem vezes que a gente passa aqui, é um mau cheiro que não aguenta. E agora colocando fogo aí, a gente passa aqui sufocado toda hora. Todas as vezes que a gente passa aqui, é um mau cheiro, cheio de lixo. Não adianta eles tirarem o lixo porque colocam tudo de novo. Olha o estado desse setor, entendeu? Aqui já houve várias reclamações, pessoas reclamando, mas aquela política empurra, entendeu? Empurra, deixa pra lá. Tá cada dia maior e tá mais feio. Antes eles colocaram uma proteção, eu acho, pra deixar só uma área com lixo, só que agora tá lixo de todo tipo, em toda área. A verdade é, todo entulho se torna vilão da natureza se o descarte não for feito corretamente. O material da construção civil pode ter um impacto ainda maior. O tempo de decomposição do aço, por exemplo, é de mais de 100 anos. A gente vê aqui também o vidro, que pode demorar até um milhão de anos para se decompor na natureza. E isso se os resíduos não forem queimados. A agência de fiscalização do Distrito Federal faz operações para diminuir o volume de entulho descartado. O DF está completamente infestado por esse descarte irregular, tanto das empresas quanto das pessoas individuais. Então, as empresas depositam esses resíduos nos locais onde não tem fiscalização, nos locais mais que elas acreditam ser apropriados. E as pessoas vão ali depositando outros tipos de resíduos junto a esses resíduos da construção civil. As empresas sabem da forma que a fiscalização atua e elas procuram descartar após as 18 horas. Então, nós também fazemos um trabalho de logística, assim, de mais de inteligência, buscando detectar quais são os locais que são depositados. E a gente marca, então, essas operações para que a gente possa pegar no momento do depósito. A superintendente de fiscalização de limpeza urbana explica ainda que as empresas são responsáveis pelo descarte dos resíduos. A multa pelo descumprimento varia de R$ 101 a R$ 95 mil. Aqui em Brasília, como em todo o país, o grande desafio é aumentar os pontos regulares de coleta. A solução seria o cumprimento da Lei nº 12.305, que seria, primeiramente, que o Estado regularizasse alguns pontos para descarte. Porque as cidades mais distantes, elas teriam que ter um ponto de descarte adequado para que tanto a população quanto as empresas pudessem estar depositando. Infelizmente, nós não temos dentro de Brasília nenhum ponto autorizado. Então, fica completamente difícil. Então, há um conflito que nós temos que resolver. Quase todo o material que sobra da construção pode ser reciclado ou reaproveitado. Por exemplo, os blocos de concreto que sobram de uma obra podem ser usados para prevenir a erosão nas encostas. Todos os dias, a cena se repete. Os caminhões chegam e é hora de descarregar o material, restos de obras e construções. Esta empresa de reciclagem no Distrito Federal recebe, em média, 400 toneladas de resíduos por dia. Os materiais reaproveitados pela empresa são classificados como classe A, como concretos, tijolos e rochas. O primeiro procedimento é feito exatamente aqui. Os materiais chegam e passam pela triagem, que é a separação dos resíduos. Como a gente pode ver, olha só, tem metal, madeira e plástico, que são considerados contaminantes porque não são reciclados aqui na empresa. Já do outro lado, os restos de obras são carregados pelos caminhões e vão para a reciclagem. A poucos metros do carregamento, os resíduos são despejados na caixa alimentadora. Em seguida, o britador em tricena. Nesta etapa, as pedras maiores são quebradas para facilitar o processo. O material é jogado em uma calha e recebe um jato de água para uma primeira separação dos materiais. Os resíduos vão para a esteira transportadora e, na sequência, para a peneira, que separa os produtos finais. A parte sólida é chamada de bica corrida, usada na pavimentação de asfaltos e estradas. E o que passa pela peneira cai direto na caixa de decantação. Aqui, a água escorre e o que sobra já é o produto final. Depois de dois dias, a areia está seca e pronta para ser repassada a empresas de construções do DF. Olha, ainda é uma quantidade pequena para o Distrito Federal. Segundo estatística, o Distrito Federal gera 6 mil toneladas a dia. A gente hoje está processando entre 300 e 400 toneladas. A capacidade da máquina é maior um pouco, mas pelo período de chuva, aí diminui um pouco. Mas a gente está aí, por exemplo, o que significa de 600, 400, 300 toneladas diante de 6 mil toneladas? Então, o objetivo, o importante é que se houvesse outras usinas para processar mais produto e ter uma limpeza maior da nossa cidade. As pedras maiores também são recicladas. Elas são moídas e vão para a peneira desaguadora, que separa três tipos de produtos. Areia grossa, areia média e a brita 1, também utilizada na construção civil. O que para uns é problema, para o Carlos é fonte de renda. Ele chega aqui sem utilidade nenhuma, ou seja, ele é um problema, né? E ele vem para cá e ele é todo processado e volta para a construção civil como matéria-prima de boa qualidade. E no próximo bloco tem mais informação. Vamos conversar com Marco Antônio Montezuma, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Sinduscom DF, e com Marco Aurélio, diretor da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, a Abrecom. É só um instante, eu volto já já. Para falar sobre o descarte e o reaproveitamento dos materiais de construção, eu converso agora com Marco Antônio Montezuma, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Sinduscom DF, e com Marco Aurélio, diretor da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, a Abrecom. Muito obrigada aos dois pela presença aqui no Meio Ambiente por inteiro. Vamos começar então explicando um pouquinho de quem que é esse dever de jogar o entulho fora. É do Estado ou é do cidadão? Pelas legislações vigentes, tanto quem produz como quem consome, e o Estado tem suas parcelas de responsabilidade na destinação dos resíduos da construção civil. As indústrias, por meio da logística reversa, os pequenos e os grandes geradores, através do transporte e destinação correta, e o Estado é um grande indutor dessa política também ao conceder ou deixar que os particulares façam essa destinação. E também o governo adquira esses produtos reciclados oriundos da construção civil para induzir o mercado consumidor desses produtos. Agora, existe uma resolução do CONAMA, Marco Aurélio, que fala exatamente sobre essa questão do lixo da construção civil. Explica para a gente o que essa resolução traz. A resolução CONAMA 307, ela estabelece as responsabilidades e diretrizes que estimulem a reciclagem desses materiais. Antes de mais nada, os atores estão bem definidos. Quem são os geradores, quem são os transportadores, e quem são os potenciais consumidores dos materiais que podem ser reciclados a partir do processamento desses materiais. Então, a resolução também define as categorias de resíduos, classes A, B, C e D, começando com classe A, que são os materiais inertes, que podem ser processados e transformados novamente em agregados da construção civil. Os classe B, que a gente chama, são os recicláveis em geral, que podem ser destinados para outras indústrias, como papelão, vidro, metais. Os classes C, que são aqueles materiais que não têm viabilidade econômica ou não têm viabilidade técnica de serem reciclados, apesar de serem materiais que não são perigosos, mas que não têm condições de serem reciclados hoje. E o classe D, realmente, são os materiais perigosos. Lâmpadas de mercúrio, pilhas e baterias, tintas com metais pesados. Então, a resolução econômica estabelece esse tipo de diretrizes e definições para que possam, realmente, ser respeitadas pelos municípios e pelos estados na hora de implementar suas legislações locais. Agora, na prática, fiz uma reforma na minha casa. Como é que eu destino esse entulho, então? Hoje, você ou contrata um carroceiro, ou contrata uma empresa legalizada, que, em tese, estaria levando para os locais autorizados pelo GDF. Os carroceiros ainda são um problema? Acabam sendo um problema, porque, na maioria das vezes, eles são informais, não generalizando, não usam o local correto. Eles, talvez, para poder ter um maior número de viagens, descartam no lugar mais próximo e não no lugar autorizado pelo GDF. Existe uma punição para esses carroceiros que jogam esse entulho em um local baldio? Hoje, a legislação é um pouco abrangente com relação a isso. Na legislação específica do GDF, vai implementar várias punições, tanto para transportadores legalizados, quanto para informais. Qualquer tipo de transportador que esteja fazendo um trabalho ilegal, deixando cair resíduos na rua e tudo mais, eles vão levar severas punições. Então, a destinação correta, ela acaba sendo um pouco mais cara? Acaba. Nós vamos ter, lá pelo CONAN, onde o Sinduscom tem assento, uma legislação específica para transportadores. E essa legislação, ela obriga os transportadores a ter o Certificado de Transporte de Resíduos, CTR, que é um documento que vai aferir a quantidade, a coleta, a destinação. E, na perspectiva da legislação, por exemplo, antes de se aprovar um projeto, um alvará de construção, eu tenho que fazer um plano de resíduos da minha obra, por exemplo. Então, nesse plano de resíduos, eu vou dizer que irei gerar 200 metros cúbicos. Ao final da obra, eu vou ter lá os CTRs dizendo que eu entreguei 180 metros cúbicos na área certa. Onde é que estão esses 20 metros cúbicos da diferença? Então, esse Certificado de Transporte vai ser um instrumento que acaba gerando um trabalho, acaba gerando um custo, e isso só na questão do transporte, fora a questão do resíduo. Hoje, a empresa, eu pago a uma empresa transportadora para levar meu resíduo para o lixão da estrutural, por exemplo, e lá, sinceramente, eu não sei o que se faz com isso. Então, no futuro, eu vou ter que pagar para levar para uma CTR. Se meu resíduo tiver, por exemplo, todo puro, só o concreto, é um preço para receber esse material lá na CTR. Se ele estiver misturado, é outro preço. Então, a CTR vai cobrar para receber. E, com certeza, o transportador vai ter esse custo e vai colocar no preço do container, do serviço dele também. Agora, Marco, é um material difícil de ser reciclado? Não, diferente de outros materiais, resíduos urbanos em geral, como, por exemplo, resíduos domiciliares, resíduos hospitalares, resíduos comerciais, o resíduo da construção civil é extremamente seco. Não tem cheiro, em sua grande maioria. Não gera líquido, o chorume, por exemplo, como o lixo domiciliar. Então, ele é um material, sim, que tem certos impactos, como, por exemplo, poeira e barulho, na hora de você fazer o trabalho de triagem, de gritagem, de processamento. Mas ele é um material muito mais fácil de aproveitar e de separar e de processar do que, realmente, qualquer outro tipo de resíduo que existe nos grandes centros urbanos. Existe uma previsão de construir ecopontos, né, aqui pelo Distrito Federal, para dar essa destinação certa. Alguma vizinhança já foi contra essa ideia? Já aconteceu. É uma síndrome, até internacionalmente conhecida como NIMB, que quer dizer, not in my backyard. Então, quer dizer, não no meu quintal. Qualquer tipo de equipamento de destinação de resíduos, seja um aterro sanitário, seja uma unidade de processamento de entulho, de triagem, todo mundo é contra. Todo mundo quer que seja feito na vizinhança ao lado, não na sua vizinhança. Então, esse é um tipo de síndrome que se fala no mundo inteiro. E é, realmente, que é aí que você tem que ter, sim, um bom projeto, ter, sim, uma boa relação, uma boa aproximação com a comunidade, de forma a explicar exatamente o que vai ser feito. Porque, muitas vezes, é contra, sem saber o porquê. Acha que vai chutar bicho? Acha que vai ter problema. Alguns problemas existem, mas eles são mitigáveis, né, que a gente chama. Você pode reduzir esse impacto. Então, a ideia, realmente, é você ter uma questão de transparência. Olha, vai ser feito esse trabalho, o governo tem que chamar a comunidade antes, apresentar o projeto, tem que ter pessoas da comunidade, você tem que ter catadores, você tem que ter educadores, você tem que ter universidade, tem que ter empresários, tem que ter empresas de reciclagem, tem que ter os transportadores, são fundamentais, como Montezuma falou. O transportador, quando chega no aterro sanitário, o material é muito bom e, às vezes, não chega. Às vezes, ele fica pela rua e, ao ficar pela rua, ele deixou de ser um problema privado, como você começou a entrevista, olha, eu tenho uma obra na minha casa, é um problema seu, privado. É um resíduo seu, privado. Na hora que você transcoleta, contrata uma empresa de coleta privada, tudo bem se ela leva até uma área de reciclagem. E se ela joga no meio e joga numa área pública, numa via pública, virou um problema de limpeza pública, aí quem paga essa conta? Todos. Quem paga essa conta? Aí é o governo. São todos nós que pagamos nossos impostos, o governo vai ter um custo altíssimo para retirar esse problema, que era um resíduo privado, mas que se tornou público com uma falta de responsabilidade do transportador. Existe alguma estimativa de quanto o governo gasta para fazer essa limpeza que não seria de responsabilidade dele? Existe a estimativa de quantidades que o GDF estabelece entre 6 mil e 9 mil toneladas dia. Por dia? Por dia. É uma quantidade considerável, por conta desse número também absurdo de quase 600 pontos clandestinos que o GDF já mapeou de deposição irregular de resíduos da construção. Punições previstas, tanto para as empresas quanto para os cidadãos. Como é que funciona a punição? A lei distrital de 2011, ela deixou para o CONAN uma regulamentação específica para as punições e sanções. Só que para punir, eu acho que a gente tem que ter vários outros tópicos a serem abordados. A legislação, ela fala de educação ambiental para todos. Isso pode estar sendo feito independente de ter a TTR. Ela fala em implantação de ecopontos, que como eu estava conversando contigo, os ecopontos unidos, a produção de entulho dos ecopontos é maior do que dos grandes geradores unidos. Então, você tem essa questão dos ecopontos que hoje a gente não vê nenhuma ação efetiva para a criação desses ecopontos, que deve ser em torno desse 60% desse resíduo, entre 6 mil e 9 mil toneladas. Então, a gente tem hoje a legislação bastante focada e intencionada a regulamentar o transporte, a regulamentar a TTR, que em tese quem contrata o transporte são as empresas, os grandes geradores, e quem vai usar a TTR são os grandes geradores. E o restante? A educação ambiental, os pequenos geradores e os ecopontos. Esses três tópicos, eles vão responder para 60% do resíduo. Então, se a gente está atacando 40%, por que não inverter um pouquinho e atacar os 60%? E outra coisa também, o Sinduscom tem muito essa questão de atuar junto às empresas na não geração do resíduo. Isso é muito mais fácil. Nós somos 400 associados e somos mais de 2, 3 mil empresas cadastradas. Então, a gente tem uma certa facilidade de estar orientando o empresário na questão de dizer para o seu funcionário, separe o resíduo na obra, você pode ter benefício com isso. A gente pode separar pontas de ferro, cano, a gente pode vender esse material, pode reverter para a própria obra, de fazer um churrasco no final da obra, comprar uma televisão para assistir a Copa do Mundo. Então, na verdade, os funcionários se sentem estimulados dessa forma a já separar esse resíduo. Mas tem um benefício próprio. Isso aí acaba disseminando para a sua própria casa. Ele pode fazer isso em casa também. Só que essa questão dos pequenos geradores, que infelizmente não está sendo atuada, ela acaba gerando um volume de resíduo maior, só que não está sendo dado devido à tensão. Já podiam estar sendo implementadas várias políticas públicas de conscientização, de implantação de ecopontos, que o Marco falou, é muito importante. Ninguém quer esse problema perto de casa, mas também ninguém quer o resíduo perto de casa. Então, você fica entre um lado e o outro. O que eu quero? O resíduo sem tratamento ou uma unidade de tratamento de resíduo do lado da minha casa? Agora, Marco, um problema também que a gente vê nos estacionamentos são aqueles contêineres de construção. Existe alguma legislação que prevê aquilo? Por que é tão fácil a gente encontrar nessas empresas que literalmente estacionam um contêiner em uma vaga, tiram a vaga de alguém e ainda deixam o entúrio lá por dias? É, antes de mais nada, deveria, como alguns estados da federação, alguns municípios, Rio de Janeiro é um exemplo, São Paulo, primeiro padronizar as caçambas. Olha, são todas pintadas, refletivas, para que de noite, na hora que bater o farol, não tenha um problema. Tem muita caçamba amassada, você vê na rua, é pessoal que bate, porque a caçamba não está bem pintada, está em local ao longo do meio fio, acaba acontecendo um acidente de trânsito. Então, primeiro, tem que ter uma padronização das caçambas. Segundo, somente empresas cadastradas no órgão de limpeza urbana que devem ter realmente direito de usar essa padronização. Quem não tiver padronizado quer dizer que é clandestino. Então, já começa por aí uma grande, visualmente fácil de identificar quem é clandestino e quem não é. Quem é realmente cadastrado. O que tem o cadastrado? Cadastrado, primeiro, assume a sua responsabilidade de parar no lugar certo, no horário correto, de levar o material no lugar certo. Aí, uma vez que ele é objeto de fiscalização e não cumpre isso, perde o seu cadastramento. Empresa que é realmente, pega, fazendo atividades ilegais, ela perde o seu cadastramento. Então, ela, teoricamente, some do mercado. A questão da multa pela caçamba, realmente, eu não estou certo se existe uma multa pela caçamba. Eu acho que não deve existir. Eu acredito que não seja uma coisa ilegal. Mas, realmente, não está muito claro aonde que deveria parar. Deveria ser até proibido. Existem vários métodos alternativos até de armazenamento desse material que não necessariamente uma caçamba. Em outros países, até em São Paulo, já existe. São as bags, que a gente chama. São sacos grandes. Você vai fazer uma pequena obra, como o Montezuma colocou, olha, vou fazer uma pequena reforma em casa. Na mesma loja de material de construção que você vai comprar o saco de cimento, o azulejo, você compra também uma bag. Bag é aquele saco muito grande, que o pessoal vê muito, principalmente... Bem resistentes, né? Bem resistentes, que usa muito para armazenamento de sementes ou para poder... O próprio pessoal de cooperativa usa muito na hora de armazenar produtos recicláveis. Então, esse saco, por exemplo, ele é interessante porque ele não vai ficar na vaga do carro. Ele vai ficar, por exemplo, na obra, na calçada próxima. Claro, vai ter problema para o pedestre. Sempre tem, vamos dizer, vamos mitigar impactos. Alguém vai ser atingido. Sempre tem impactos. Não existe, né? Nós vivemos em cidades, nós temos impactos, atividade humana, qualquer uma que seja, desde que a gente liga o celular de manhã, desde que a gente abre a torneira, impactos sempre vão existir. O negócio é mitigar impactos. Então, claro, o que é melhor? Você ter um pedestre que desvia um pouquinho de uma bag dessa, ou você tem um carro que não consegue estacionar numa vaga, realmente, qual que é a melhor opção? Qual que é o menor impacto que se tem, né? Bom, muito obrigada aos dois pela participação aqui no Meio Ambiente por Inteiro. A gente fica por aqui. Se você quiser rever nossos programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema para o nosso programa. Basta mandar um e-mail, meioambientepurinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.